Nos disseram que havia um jeito certo de fazer. Nos colocaram um peso enorme só por conceber. Nos disseram que precisávamos ser, mas se esqueceram do que somos. Somos aquelas que escolhem o que querem. Somos aquelas que nascem, sim, com uma força além do normal, mas que não necessariamente precisam ser fortes o tempo todo. Podemos ser leveza, podemos ser dureza, podemos até mesmo ser paz. Somos a mãe que conseguimos ser. A mãe que segura com as mãos as raízes que dão vida a toda uma linhagem. A mãe que abriu mão do papel para ser apenas mãe de si mesma. A mãe que floresce dia após dia num jardim de ciclos infinitos. Força da natureza. Mãe daquilo que nem se imaginava poder ser. Mãe de ideias, sucessos, vontades. E por que não? Mãe com suas próprias jornadas, regras e bagagens. Ser mãe, um papel que pode voar longe do tradicional, mas que está ligado ao eterno, ao ato de acolher aquilo que é transformador. Abrace a mãe em você, seja ela qual for. A viabilitação!